Um homem sempre à frente do seu tempo, senador Benedito Vicente Ferreira. Nascido em 12 de julho de 1932, em Urutai, sul de Goiás, aos 5 anos foi para a capital, Goiânia. Durante a década de 40 do século passado, enquanto vivia a infância comum a todas as crianças daquela época, já batalhava para interferir no próprio destino. Idealista e determinado, assim cresceu o menino Dito, enfrentando as dificuldades, tendo ao lado o irmão Adhemar Vicente Ferreira, vencendo obstáculos. Ao longo dos anos tornou-se empresário, inovador, empreendedor, ousado, coerente, ético. Assim era ele, sempre à frente do seu tempo. Já com a esposa Dona Dirce e seis filhos pequenos, veio para Araguaína em 1963, fazer história e contribuir decisivamente para o desenvolvimento da antiga Lontra, a lontrinha do então norte de Goiás. Demonstrando sempre um carinho especial pelo povo tocantinense, lutou muito pela criação e consolidação do Estado do Tocantins, e, naturalmente, pelo progresso de Araguaína. Podemos dizer, sem o menor receio de errar, que sua importância ainda não foi devidamente reconhecida dentro da história oficial do município de Araguaína. Aqueles que acompanharam o senador em toda a sua trajetória araguaínense reconhecem esta falha, esta lacuna, mas o tempo, que é o pai da história, mais cedo ou mais tarde, sempre determina que a justiça seja feita. E assim, pouco a pouco, vai acontecendo. O sistema de comunicação do Grupo Boa Sorte, um dos grandes sonhos do senador Benedito, vai avançando rumo à implantação da rede Tocantins de Rádio, que já é uma realidade, e brevemente, de televisão. Atender a todo o Estado, com os mesmos princípios de respeito ao cidadão e imparcialidade na notícia, coisa fundamental na busca da verdade, da informação, sempre com a atenção voltada aos mais carentes. Tudo isso continua sendo praticado, seguindo os ensinamentos e a experiência de vida de quem não tinha medo de expor suas ideias, desde que estas viessem ao encontro dos anseios da maioria. Assim era o senador Benedito Vicente Ferreira. Humano e simples, como aqueles que sabem que somos todos iguais, e que a diferença está apenas na determinação com que encaramos os desafios. Arrojado, comportamento forte, um timoneiro indomável, sempre desafiando o mundo dos humanos, o mundo dos negócios e os negócios do mundo. Além do patrimônio que deixou como empresário e industrial, há um outro, que ocupa lugar especial junto à família e os amigos, e todos aqueles que o conheceram de perto. Uma lição de vida e de trabalho, de força de vontade, de visão empreendedora. Este é o chamado patrimônio imaterial, que não é riqueza para ser tocada com as mãos, mas vivenciada no espírito. Senador Benedito Vicente Ferreira, um homem sempre à frente do seu tempo.